Você aí, gosta de apostar no csgo.net, mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então corra e utilize o código C5 em seu depósito. Além de ganhar 35% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de R$4 até R$2.000 em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo. Não é um sorteio. Todo o depósito ganha, de forma garantida. Tá esperando o que? Formulário na descrição. E também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo pra quem usa o código C4 ou sorteios totalmente gratuitos, assim como doações de skins. Então, utilize o código C4 e já comece ganhando no csgo.net. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, pessoal. Estamos hoje, mais um dia, no csgo.net. Estamos com R$1.500. Código C6 ativo aí. 30% de bônus. Vai brindizão pra vocês. Formulário na descrição. O formulário vai ser atualizado aí em breve. Mano, nós temos R$1.500 hoje aqui. Hoje eu vou abrir uma Life of Roblox aqui, cara. E vou colocar tudo no contrato. Vai dar pra abrir R$10 aí, se eu vou vender alguma coisa aqui. Então vai dar pra abrir R$10. Vamos lá, então. Começamos no prejuízo. Ela tá 21%. Ela aumentou um pouquinho a porcentagem. Mas, cara, faz o seguinte. Vamos pegar uns bônus points que a gente tem aqui. Pra gente pegar uns dólinhas extra aqui pra conseguir abrir as R$10 sem vender nada. Pra cá tudo no contrato. Opa, foi Injector. Nossa, aqui deu bom demais. Vai, eu vendi, pessoal. Vendi pra abrir mais caixa. Sem problema. Essa aqui deu bom demais. O dobro no bônus points aí é insano. Vamos lá, Life of Roblox. Caixinha que eu gosto bastante. Porém, a caixinha limitada em breve vai embora aí. Já tem bastante da ala aberta. Ó, primeiras duas foi bem prejuízo, cara. Enquanto, nada bom. A Cimove? Não, prejuízo também, velho. Prejuízo também. Nem sem o bônus paga. Três prejuízos tem, cara. Três abertura, três prejuízos. Nada bom. Pantera Oca paga. Paga umas duas. Não, pagou uma, velho. Se não, Pantera Oca aqui tá no preço ruim. Quatro abertura, três prejuízos por enquanto. Um elas por elas. Aqui foi prejuizado. Isso daqui é 30 dólares. Quatro prejuízos. Vamos ver. Cinco prejuízos. Que isso, cara. Não vai pagar essa caixinha não, velho. Ai, foi o Roblox tá querendo pagar prejuízo não, velho. Seis abertura, cinco prejuízos. Sete abertura, cinco prejuízos por enquanto. Seis prejuízos. Não pagou. Tirando bônus ali. É, dá pra considerar por... É. Prejuízo, velho. Prejuízo. Prejuízo de novo. Por enquanto aqui, 90% de prejuízo, cara. Nossa, tamo tendo muito azar na caixinha do Roblox, cara. Em todo dia de profit, velho. Nossa, mano. Olha isso. Duas Blaze, cara. 44. E aqui a gente vai pra última, cara. A caixinha do Life Roblox deu muito ruim pra gente, cara. Mano, Golden Coil, velho. Golden Coil. Prejuízo. E a última. Tem que vir uma skin de 3 mil dólares aqui, velho. De nós 700 aqui, sei lá. Mano, 100 dólares. Prejuízo Aço. Cara, a gente mudou com 1.500. Estamos com 890. Perdemos quase metade. Deu muito ruim. Vamos fazer o seguinte. Vamos tentar esse 100 dólares que sobrou aqui. Tentar ganhar uma win-alpe aqui, velho. Na loucura mesmo. Bora lá. Bora. Bora ver uma alpezinha pra nós aí. Humilde, velho. Alpe Lightness Strike Humilde. Humilde, 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 vem. Faltou, não dava de 10. Modo rápido, 5. Nossa, ficou raspando ali. Com 4, com 5, agora vem. Agora vem. Só que não, cara. Tá fazendo o seguinte, mano. A gente tá no prejuízo Aço, velho. Não foi o seguinte. Vou tentar dar uma profitada aqui e abrir de novo, velho. Uma aqui, a win-alpe aqui que sempre salva nós. Vamos abrir aqui uns 200 dólares dela aqui. Modo rápido e ver se a gente pega uma. Tentar pegar duas aí com os trans dólares, velho. Bora. Ah, beleza. Pagou uma, beleza. Pagou uma, humilde. Quero mais uma, velho. Mais uma, humildade. A humildade. Mais uminha, vai. Fique demais, fique demais. Mais uma, vai. Só mais uma. Só mais uma. Só mais uminha, na humildade, velho. Eita, velho. Aqui a gente tá... Aqui tá dando ruim. Beleza, pagou, pessoal. Pagou, tá lá. Peguei o spoiler ali de cima. Vamos lá, beleza, manos. E, manos, pode finalizar aqui. Dead Life with Roblox, cara. Roblox, Roblox. Não, Roblox. Roblox. Vamos lá, velho. Não é possível, não. Vai dar bom. Vai dar bom essas 10 aqui, mano. Vai vir em 2.700, vai. 1.500, aí. 1.500, 1.500, 1.500, vai. 1.500. Opa, mano. Deixa aí. 300, 500, 700, 800, 1.300, cara. Tá. Perdemos um pouquinho, mas não vou falar que deu ruim, não, cara. Não deu ruim, não, cara. Perdem aí, seria do bônus ali. Se a gente tivesse começado abrindo essas 10, tivesse dado isso daí, teria dado bom, mano. Teria perdido o bônus. Mas, tá. Começando com 1.500, estamos saindo daqui com 1.400. Tá. As alps salvou. Mas estamos aí. Estamos quase 100% aí, velho. Deu bom, deu bom. No final deu bom. Não saímos no prejuízo aí, o que é importante. Opa. Achei que tinha 10, não tinha. Vamos ver. Duas, não. É isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Terminamos aí, cara. Ó. Pode até fazer um contratão aqui pra finalizar, vai? Na loucura mesmo. Só pra finalizar. Vamos tirar esse daqui. E tacar esse daqui, vai. 1.447. E finalizamos aí com uma skin de... Nossa Senhora. Próximo vídeo eu tenho que ter que esperar. Mano, o contrato nunca dá bom, pessoal. Ah, meu Deus. Contrato é ruim demais. É isso, então. Valeu. Falou. Fui. Você aí, gosta de apostar no csgo.net? Mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então corra e utilize o código C5 em seu depósito. Além de ganhar 35% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de R$4 até R$2.000 em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo. Não é um sorteio. Todo depósito ganha. De forma garantida. Tá esperando o quê? Formulário na descrição. E também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo pra quem usa o código C4 ou sorteios totalmente gratuitos, assim como doações de skins. Então, utilize o código C4 e já comece ganhando no csgo.net.